E... partiu! Bora, bora, bora! Bora, Gertrudes! Corra! Corra como vento! Corra como uma flecha! Uma flecha desgovernada! Sem medo de fingir o seu oponente! Corra! Momento Pedro Bial, né? E... pra onde? Pra cá! Não! Então se ele pula no precipício... Ele fica muito injuriado se ele pulasse no precipício... Não, Gertrudes! Não é pra você parar! Vai! Anda! Vai! Vai! Ai, Gertrudes! Eu acho que eu devia substituir você pra uma moto! Talvez fosse mais fácil! Opa! Vamos, vamos orar! Vamos orar! Oremos! Como é que a gente ora? Oremos! Onde você agora? Onde você ia activer? Onde você veio? Ah, um R2. Ah, eu só recupero sanguinha. A sanguinha é bom, porque já dá pra falar aquela sanguinha. Iá, iá, iá. Com certeza naquela passagem sombria, estranha e cheia de névoa. Não vai ser, não será nesses passos felizes. Ah, eu lembro dos colosso aqui. Pera aí. Beleza, esse colosso aqui, ele acha que é o colosso que voa. Ah, eu lembro dos colosso aqui. O que eu me lembre, era uma dificuldade tremenda. Pra você subir no colosso também. Ele era enrolado pra subir nele. Olha ele aí, que coisa linda. E aí, está ele. Isso, caramba, água. Eu lembro que era uma coisa assim, eu tinha que subir, acho que nesses pilares. E aí, ele passava, aí chegava uma hora que ele dava um rasante, eu agarrava na asa dele. E aí, ele... E aí, ele... Ah, ali está o bonitão. Acho que se eu ficar aqui na do meio, fica melhor. E aí, ele... Muito que bem, mas onde está esta... Aqui mesmo. Tanto lugar pra vocês, está muito bom. E aí, ele... Ok, pra onde foi essa maravilha? Ah, sabia que ia ser ali. E aí, ele... Eu sabia que eu não ia conseguir Saco Ok Droga Sabia que quando chegasse nessa asa ia ficar enrolado Ladando até ali E aí 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 eu subi de novo nesse bicho agora E aí E aí E aí E aí Não adianta né Ficar por aqui Vai ter que ir lá naquela base ali que são 3 E aí E aí Eu Eu taco o tiro nele né Aí ele me vê Vai tentar me atacar Na hora que ele fizer o arrasante eu agarro nele de novo E aí 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 O que é isso? Passarão! 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 Que droga! Na hora que eu consegui agarrar, ele escapou! Vamos lá, daqui a pouquinho ele chega de novo! Vem que vem! 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 Isso Ai Oxi Eu tava agarrado porque soltou Caramba Nossa Nossa Foi pior do que eu imaginava E eu acertei Mesmo assim Ele ignorou eu estar segurando o botão aqui Soltou Aqui eu não vou ficar Vem cá querido Vem cá querido Já me viu Ou não Ou sim Não sei Peguei Carra aí Ae Ae Mata-se infeliz, caramba! Peguei seu arquivo. Dependendo de sua casa. que se encontra pelo chão, na água.